Ah, eu não sei por que você quis vir aqui. Vamos pra casa, meu bem. Eu falei que eu tinha que checar umas coisas com a Polaca, mas se você quiser ir, pode ir. Não, não, não. Eu prefiro ficar com você. Não foi o que me pareceu a noite toda. Você tá chateada? Quem sabe, senhor, é por causa do seu comportamento, hein, João? Por que você tinha que mentir, falar que tinha um cliente? Por que você não se segurou durante a noite toda? Você que combinou esse jantar. Não, não. Sabe o que é? Eu fiquei um pouquinho chateado, mas... É que eu tinha combinado o jantar, eu, você e a Gilda. Ela não tinha nada que levar aquele sujeito. Ela levou um amigo. E você que se perturbou. Você me deixou muito chateada. E muito humilhada. Ah, por favor, Márcia, vá... Eu já falei que eu tenho que resolver umas coisas com a Polaca. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Você não quer dançar? Agora não. Você é muito bonita? Então aproveita e me leva pra dançar. Eu adoraria gostar de uma pessoa assim, como você. Alegre. Se você pelo menos tentasse, Lucas. Não é fácil. A gente não tem um botão que aperta e encosta. Ou deixa de gostar. Mas tem uma coisa que eu posso fazer. E o que é? Pisar no seu pé enquanto a gente finge que sabe dançar. Eu fiquei te esperando. Onde estão todos? O Lucas saiu e a sua avó e a Praguinha já estão dormindo. E a Cláudia? Não sei. Eu não entro mais no quarto dela. Eu e o Lucas vamos acompanhar a minha avó numa festa de casamento que vai ter em Londrina. Eu sei. Eu ouvi hoje na hora do almoço. A minha avó com certeza vai querer dar folga pra todos vocês, como de hábito. E daí? E daí que você não vai folgar. Você vai insistir pra ficar, entendeu? Não, eu não entendi. O que é que você tá tramando? Você vai ver. Hoje não. O que é que você tá tramando? O que é que você tá tramando? Calma. 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 O que é que você quer? Eu trouxe você aqui pra sua cama. Você me trouxe pra minha cama? Como? É, você tava andando no corredor. Andando? Você sabia que era sonâmbula. Sonâmbula? Masam 마. Você te atenta. E aí...